E aí família, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal JKBH Eu trago esse vídeo aqui da Lagoa Varza das Flores na cidade de Betim, a parte 2 Já fiz a parte 1 aí A lagoa é muito grande pessoal, então por isso tem duas partes aí meu vídeo Para o vídeo ficar bem top aí, bem bacana, bem detalhado Eu estou fazendo aí duas partes Para esse vídeo Para você que não conhece aí, essa lagoa fica aqui em Betim É muito frequentada aí no sabadão, domingo, feriado Para toda a galera aí que pesca, que gosta de andar de jet ski, de barco, lancha Para a galera aí que quer relaxar, fazer um churrasquinho aí no final de semana com a família Tomar um banho A água é limpinha, muito top mesmo E linda, igual vocês estão vendo aqui no vídeo É top demais, hein família Vale a pena vocês virem aí Curtir aí Um sabadão aí Show demais E como vocês podem ouvir aí pelo áudio Tem muitas motos de trilha, os caras aí gostam de fazer trilha Aqui também é um lugar ideal aí Muito bom fazer trilha Olha que show, família Muito top mesmo Vale muito a pena Você vir aqui na lagoa Vaza das Flores Aqui na cidade de Betim Conhecer e curtir aí É muito bom mesmo Vou chegar perto desse barco aqui Aí a galera tá aí, curtindo aí Bom demais E hoje o sol tá quente, meu pessoal Lembrando que eu tô gravando esse vídeo aí no domingão 16 de abril Muito bom mesmo Show demais Show demais Show demais Muito grande a lagoa, hein Muito grande mesmo Show demais Show demais Muito bom Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus Um grande abraço do JKBH E até o próximo vídeo Fui 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 Fui